Vai! Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado O argentino no beat Chama tua amiga também Pra foder que o trapado mantém Chama tua amiga também Eu sei que tu fode bem Chama tua amiga também Manifeta, infeta a dó 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 Mamãe, eu devo te matar A Arreventura é uma necessidade Toma a piracada Toma a viracada 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 Ooo Obrって do budget Nele que tá tocando a putaria Faz gostosa do jeito que ela gosta Vai, bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Vem, chama tua amiga também Ó foda que o trapado mantém Vem, chama tua amiga também Ó foda que o trapado mantém Eu sei que tu fode bem Chama tua amiga também E feta a dó, manifeta Emerita a dó, manifestar Everita a dó, manifeta Perfeito a dó, manifeta Desapagando de maconha e os amigos De forma respleta pra cháter a noite toda Vai, toma pirocada, garota Vai, vai, toma pirocada, garota Vai, toma pirocada, garota Vai, vai, toma pirocada, garota Toma pirocada, garota Toma pilotada, toma pilotada, toma pilotada, garota O agente Nuno Beat, ele que tá tocando a putaria Fargostosa, do jeito que ela gosta É vermelhão, verde e menor, não tem papo pra mandado Os cachorrão chegou Melhor que ele não existe, tá? É vermelhão, verde e menor, não tem papo pra mandado Se passa da barricada, é bala pra todo lado A quenta pega o chato, não tem que ter muita sorte Qualquer passe errado, os amigotes explodem Qualquer passe errado, os amigotes explodem Qualquer passe errado, os amigotes É ormente brilhante, trofado, já pra dormente brilhante É ormente brilhante, é ormente brilhante De manhã tá capião, de noite tá camante Pela sacanagem, ela fica louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de neve Toma porradeiro de neve Toma, 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 toma Toma porradeiro de neve 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 Ele que tá tocando a putaria cargostosa, do jeito que ela gosta É vermelhão, verde e menor, não tem papo pra mandado Os cachorrão chegou Melhor que ele não existe, tá? É vermelhão, verde e menor, não tem papo pra mandado Se passa na barricada, é bala pra todo lado A quenta pega o chato, tu tem que ter muita sorte Qualquer passe errada, os amigos me explode Qualquer passe errado, os amigos me explode Qualquer passe errado, os amigos me explode É ormente brilhante, trompado, trompado, os mente brilhante É ormente brilhante, é ormente brilhante De manhã tá papiel, de noite tá camante É ormente brilhante, é ormente brilhante De manhã tá papiel, de noite tá camante Ela pega a morte, ela fica louca, ela quer do jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, 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 toma Toma porradeiro de leve Da, do jeito que a mantém O ardeiro de leve Ela toma porradeiro de leve ουay Meu irmão mas é filha da puta E pra culpapão, vou tocar na culpa E pra culpapão, vou tocar na culpa E pra culpapão, vai pilhar, tomar 5x6 O agente Nuno Peet, Ele que tá tocando Da putaria barboscosa, do jeito que ela gosta O atentismo Ela é ela que compreu, meu povo 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 Vira a moto, a batida pediu Da putaria barboscosa, do jeito que ela acha Medi uma coloca, mar p Toma 5% de pau Tu belou foi todo Porca fadendo pedido Tu belou foi todo Porca fadendo pedido Tipa culpa pão Porca na culpa Vai tomar F.A. Toma 5% de pau Toma 5% de pau Beb, bebama sua filha da puta Vai que joga sua safada Foi porra que eu pedi seu Sem contar pra ser deixado Beb, bebama sua filha da puta Vai que joga sua safada Foi porra que eu pedi seu Sem contar pra ser deixado O agente Nuno Beat Ele que ta tocando a putaria Parboscosa do jeito que ela gosta Vamos... A diversão da noite Basica Piqueta Piqueta Tá pegando Soco Tá pegando Soco Tá pegando Soco Tá pegando Soco Barboscosa, do jeito que ela gosta Vamos, a diversão da noite A boca tá me olhando e nem disfarça a discussão Vou te perguntar uma coisa, você não vive sem graça Cê quer dar, cê fala, cê quer mamar, cê fala Não me leve a mal, é só uma perguntinha base Cê quer dar, cê fala, cê quer mamar, cê fala Não me leve a mal, é só uma perguntinha base Cê quer, cê quer, cê quer, cê quer, cê fala Não me leve a mal, é só uma perguntinha base Fica, 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 fica Transcrição e Legendas Pedro Negri